Quem tá aqui hoje é Kátia Fonseca! Se tivesse aparecido um homem assim na tua história, ia ser ruim pra você, hein, Kátia? Nem te conto. Nem te conto. Você imagina a pessoa ficar casada há mais de 25 anos. Aí resolvi me separar, enfim, levou 4 anos pra isso acontecer. Aquela coisa que a gente faz, né? Pensa, deixa se dar certo, tenta mais um pouco. Bom, me separei. Me separei, conheci o Rodrigo, que hoje é meu marido. Em 99, ele dirigia o Note a Note, na Record. Depois, ele foi pra Portugal, casou, teve filho, voltou pro Brasil, enfim. E naquela altura, dirigiu o programa e tava separado também. Aí, belo dia, eu tava morando num flat, comecei a falar, eu não acredito que você tá gostando desse cara. Vai pro inferno! Você ficou 25 anos casada, não vai se enroscar agora. Claro, por meio da vida do solteiro, né? Eu casei com 18, com 18 o Tiago nasceu. Então, eu não tive adolescência assim, não fui pra lá lado, não fui pra lá lado nenhum. Falei, agora eu vou curtir, né? Tô na pista. Aí, o Rodrigo veio, começou, ficamos num papo, porque enquanto eu me separava e tudo, a gente conversava, nada do almoço, junto com o Neri, amigo nosso. E aí, sabe aquelas coisas de trocar histórias e dificuldades? Bom, belo dia, ele falou assim pra mim, ai, sabe o que eu tô achando? Eu falei, o quê, Rodrigo? Então, tá rolando alguma coisa? Eu falei, não tá rolando nada, Rodrigo. Deu uns coisas nele pra ver se a gente conseguia não ficar junto, mas, enfim, um belo dia, a gente ficava conversando e vencia a história, ia rolar. Só que a gente não queria, não tinha nem dado o beijo ainda, não queria falar nada pra ninguém mesmo, porque a gente trabalhava junto, dirigia o programa, eu falei, vai que isso dá um enrosco, acaba até com a minha vida profissional, fora a amizade. Tô eu lá com ele, aí nenhum beijo rolou. Nem beijo rolou. Nem beijo rolou, nem aperto, nem nada. Aí ele falou assim, mim, o Cátia mandou mensagem. Hoje, eu arrumei um lugar legal pra gente ficar junto, só nós. Eu pensei, ô, senhor, no flat eu não posso levar, porque o flat que eu morava tinha um ator do Pânico que morava no mesmo flat. Eu falei, tô lascado, então todo mundo vai ver, ninguém pode ver, tá bom. Ele falou, faz o seguinte, acabando o programa, a gente se fala e nós vamos pra aquele lugar. Eu falei, tá bom. Eu já tô animada, porque a gente fica meio idiota, né? Parece que tem 15 anos de novo, né? Começa aquela, sabe aquela história de dar uma dor no estômago, um negócio, coração que dispara. Aí ele falava, no meu ouvido eu arrepiava, aquelas coisas. Aí, em determinado momento, eu estava numa pauta médica, falando com o doutor Greco, que é gastroenterologista, sobre problemas estomacais, e ele fala pra mim no ponto, nossa, hoje você tá tão linda. E eu, ai, que delícia isso. Bom, acabou o programa, veio o menino, porque o Rodrigo sempre sabe pro estúdio, veio o Ivair, que Deus o tenha que falecer o ano passado, e falou assim, ô, Rodrigo, quando você quiser falar com a Cátia, só ela, só pra ela, você aperta o botão, porque a comunicação todo mundo ouviu. Não! Eu tinha reparado, meu Deus, a Tauber. Não, eu tinha reparado. Eu já tava... Não, 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 não. E eu ainda fiz, até na hora que ele falou, eu ainda fiz aquela cara. Ainda entregou a Tauber. E eu tava já trabalhando com aqueles meninos, com as câmeras, e tem uma afinidade tão grande, que a gente já se conhece por olhar, né? Claro. E eu vi que um outro tirava a cabecinha de trás da câmera e ria. É porque o outro, não, você tá tão linda hoje, os câmeras... Mas eu não sabia. Nisso, eu saí e falei, mandei pro Rodrigo, cara, nem a pau, eu vou sair com você hoje. E ele falou, não, relaxa. Vamos, pega teu carro, me segue. E você tava falando por mensagem ou também no ponto? Relaxa, fica tranquila. A gente vai se pegar gostoso, ô, sua louca. Por mensagem, por mensagem. Porque quando o Ivair falou isso, eu falei pra ele, tá louco, Ivair? Ele falou que tava bonito. Você também não fala que eu tô bonito? Que que é o modelo? Ah, é, mas ele não fala fazendo assim, ó. Ele falou, não, tô meio pesado mesmo. Aí, crente que tava falando só comigo. Aí, falei, não, fica fria, me segue, que esse lugar, ninguém vai te conhecer, vai conhecer a gente. Falei, bom, tava meio na fase meio adolescente, falei, ah, vou, né, vou perder nada mesmo. Fui seguindo ele, fui seguindo ele. Ele no carro da frente e você no carro de trás? Ele no carro da frente, eu no carro de trás, porque os dois carros ficaram na garagem da Gazeta. Aí, fui. Fui em determinado momento, ele parou e mandou pra mim, vem pro meu carro. Falei, lasqueira, passei pro carro dele. Bom, entrei no carro e ele começou a tocar. Começou a tocar, falei, mas Rodrigo, pra onde você vai? Fica fria, esse lugar vai ser muito legal. Aí, eu pensei, vai me levar pro motel, né? Vai me levar pro drive? Aí, trouxe ele pra algum lugar, né? Vou pegar um lanche e pôs pra algum lugar. Foi um papo desse que o maníaco do parque começou. Aí, a gente foi. De repente, ele embica no shopping center. Eu falei, o que esse cara vai me levar? Eu falei, Rodrigo, no shopping? Sabe quando o carro vira e bica pro estacionamento? Eu falei, no shopping? Vamos jantar? Eu pensei, era uma coisa romântica. Eu pensei, era uma coisa romântica. Ele falou, nossa, espera só. Começou a descer, descer, descer. Foi pro último andar do shopping, do estacionamento. Sim, no G4 lá. É. Aí, eu falei, de acho. Ele falou assim, agora eu vou arrumar um lugar. Aí, achou um lugar que tinha... Tava escuro, parou o carro e acendeu a luz. Aquela luz só com sensor de presença. Quando a gente chegou, ele falou, agora vamos esperar acabar a luz. Eu falei, parar a luz. Falei, o que, de acho? Eu falei, nós vamos ficar aqui. Eu já vi gente querendo economizar dinheiro pro motel, mas como ele, eu vou te dizer. Ele não sabia o que eu tava afim de, né? O que eu tava afim de fazer. Não tinha dado nenhum beijo, né? Aí, eu falei, putz, tudo bem. Aí, começa, pagou a luz, começa a dar um beijo, dar uma massaca, um apertinho, uma mãozinha. Só que o raio daquele câmbio... Câmbio automático. É, que não é lá embaixo, era bem no meio. Bem no meio. Aí, ele falou assim, vamos passar pro banco de trás? Eu falei, vamos. Passei pro banco de trás. Menina, mas tu tá agitada, cara. Passei. Que que é isso? Ok, ok, Cátia. Aí, 40 e tantos anos. Aí, passei pro banco de trás. Sentei lá, ele sentou. E aí, beija aqui, passamos ali. E aí, já não era mais o câmbio, era outra coisa. Não, foi tão assim. Encosta as costinhas, assim, na lateral do vidro. Enfim, e tava lá na boca. Fez o teu Titanic ali. Só botou a mão no vidro da Kate Weasley. Aí, ele deixou a musiquinha rolando, porque eu adoro música. Então, quer me conquistar, tem que ter música. Aí, ele já sabia malandro, pôs a musiquinha lá e eu falei, que gostosinho, né? Olha, eu nunca fiz um negócio desse. Bom, e aí, passa a mão, aperta e beija, pula de cá, pula de lá, bababá. Ouvi um barulhinho e falei, ai, essas músicas. E tava entretido em outras coisas. De repente. Não. De repente. Eu tava encostada com a cabeça, assim, num vidro, né? Toda, ô, delícia, né? Entregue, né, Cátia? Não, mas tava vestida. Tava vestida. Matava, né? Sim, não, não foi um palhaço. Aí, quando eu vejo... É. Fecha de luz. O que te acha é esse? Fecha de luz? Quando eu olho pra trás, tinha um cara no vidro com a cara assim. O carro dele tinha aquele filme escuro pra burro. E o cara com a cara assim. Eu falei... Ai, o Rodrigo, cacete, o que que é esse cara? Ele falou, fica aí que eu vou lá ver. Aí, pegou, ia lá dentro do carro e falei, ah, meu Deus, agora eu tô fodida mesmo. Com que cara eu vou apresentar o programa, né? Os meus filhos, saí na capa lá da UOL, de qualquer lugar que eu fui pega, pelo segurança, no estacionamento. Bom, o Rodrigo saiu e falou, oi. É... Sai, não, saiu aqui, ó. Opa! Ô, meu, como é que eu tá? Ô, rapaz, pera aí. Tudo bem? Como vai? Tudo certo? Aí, o Rodrigo falou, não, fica aí que eu vou lá conversar com ele, né? Fala que não era nada, não sei o que. Sai. Cara, é sequestro, é coisa boba, né? Sai, o cara tava bem possuído. Aí, falou, essas coisas não pode fazer aqui, não. Ele falou, não, sabe o que é? É que a gente veio no shopping e a gente tava só conversando. Eu falei, não, essas coisas não pode fazer aqui. Nisso, eu saí, porque eu tava no banco de trás. Falei, se eu pular pro banco da frente, vai ficar horrível, né? Eu abri a porta, sentei no banco da frente e falei assim, ô, dona Kátia! Que conhecê-la. Aí, eu falei, ah, agora lascou. Ai, minha mãe lhe acompanha, assiste. Agora quem tá acompanhando é o filho. É. Ah, faz favor pra mim, grava um vídeo pra minha mãe. Eu falei, ah, grava, como é teu nome? Ah, Gilson. Ah, Gilson, a mãe Marli. Eu falei, nossa, o nome da minha mãe é Marli também, mas assim, né? Aí, conversamos lá, gravei o raio do vídeo. Eu falei, é, então, filha de Gilson, pelo amor de Deus, não comenta nada com ninguém, né? Porque, assim, sabe quando é aquele momento que você tem medo se a relação não vai dar certo, se vai, vai falar pra família, não vai falar pra família? Então, a gente só fala pra família e depois deu certo. Aí, eu falei, não, eu sei, dona Kátia, relaxa, mas uma cara de malandro. Sabe aquela cara de, ô, senhora, hein? Tava lá no banco de trás, na saliência. E aí, eu falei, não, Gilson, aí gravei o vídeo, morrendo de vergonha. Ele falou assim, tchau, 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 entramos no carro. Entrando no carro, o raio do Rodrigo deixou o rádio ligado, só que com a chave desligada, sabe só? Não tava o motor ligado. A bateria. A bateria. Eu falei, Rodrigo, puta merda, tu deixou, sentava ligado. Falei, não pode deixar o carro ligado. E eu chamava a atenção. Ele falou, peraí. Ele falou, Gilson. O Gilson saindo lá. Ô, Gilson, me ajuda aqui. Tá sem bateria. Ele falou, ah, vou lá. Vou pegar o outro carro da Honda e uma chupetinha resolve. Então, mas nesse momento, falar chupetinha é chato. Porque o Gilson pensou e vai ser em ménage. Vai ser em ménage. Minha mãe é tua mulher. Aí eu falei, cara, o que esse cara tá falando? Eu falei, é, pega lá o carro, pega lá, Gilson. Aí ele veio, fez lá a sobrecarga. O Gilson fez a chupeta no carro. A sobrecarga. É, e saiu. Olha, eu vou lhe falar que eu nunca pensei que eu fosse passar um momento desse. Porque a história é muito difícil quando você já é nova. Quando você já tá pra lá de Bagdá, já tá fora de forma, é mais difícil, né? Mas que medo é esse, Cátia? Vinha pra um hotelzinho, pra um lugarzinho. Não, mas eu não queria. A gente não sabia se ia rolar. Mas ele morava num albergue? Podia ir pra casa dele. Não, ele também morava num outro flat. Menino, você já viu a gente entrando num flat? Todo mundo sabe o que acontece? Com quem você sobe, com quem desce, pra onde o cara foi. Não tem corrente de oração no flat. Não tem corrente de oração no flat, né? Não tem corrente de oração no flat. Ou no carapô, no quarto tá pulando, pra alguma coisa. E aí, deu mal, mas aí deu bem, porque a gente acabou depois disso ficando junto, e a gente assumiu. Pelo menos isso ficou pra sempre. Mas aquele dia foi bem gostosinho, vou te falar. Ah, eu posso imaginar se gerou até hoje. Sabe que um dia eu, numa pegação no carro também, parei em frente à casa dela, e aí, beijo e beijo, e aí daqui a pouco é mão naquilo, e coisa boa, e aí a calça já meio na metade, e confusão, e pegação. Mesma coisa do ouvido, tec, tec, tec. Quando eu olhei, era a polícia. A polícia. E aí é mais chato, porque o que acontece? Quando é a polícia, eu penso assim, o que faço eu? Porque ele falou, sai do carro. Finge de morto. E aí eu não tinha como que tava bem acordado. Tava bem vivo, não dava pra ele fingir de morto imediatamente. E eu falei, ou eu saio pelado, ou eu me visto. Porque daí quando eu comecei a me vestir, e me vestir sentado, era uma coisa meio assim, ele, sai do carro. E eu pensando, eu não vou sair do carro pelado. E ela ali também se ajeitando pelada. E aí o cara abriu a porta, porque a porta tava aberta. Já me pegou com o... Mas tava na estrada? Tava no estacionamento. Tava na mesma rua, parada na mesma rua. Eu fui menos percabido que você. E aí o policial, o que você tá fazendo? E aí, enfim, é a hora que a gente fala. Eu conversando, seu policial. Aí ele conversando. E aí, por sorte, era na frente da casa dela. E aí o policial, eu falei, não, é aqui que ela tava deixando ela em casa. Ele disse, vai, vai pra casa, vai pra casa. Ela foi apavorada pra casa e ele me deu o esforro. E na verdade, com razão, Ló, primeiro que não pode fazer essas coisas no carro. Que as pessoas vejam. Mas também, é perigo. Ele falou, é Rio de Janeiro, são três da manhã, você tá aqui no meio da rua. Mas nessa hora você não pensa. É claro que não. Por isso que a gente foi pro shopping.